Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do ano, o último vídeo de favoritos do ano de 2022 e hoje vamos falar sobre os favoritos de skincare, tudo o que é produtos de tratamento de rosto e os meus favoritos neste caso é neste vídeo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, sobre isso vamos começar. Como sabem, hoje vamos falar sobre skincare e como todos os vídeos em que se fala de skincare, sim, vocês já estão bem de farto destes disclaimers, mas vamos ter sempre em consideração que eu sou maquilhadora, não sou skincare specialist, não sou dermatologista nem nada, que se pareça sou entusiasta de skincare, sei algumas coisinhas e outras não sei nada e posso dizer bacuradas aqui, vocês ensinem-me com educação e filtrando deste vídeo o que acharem bem e façam a vossa pesquisa porque o que eu posso estar a dizer aqui poderá não estar completamente certo, isto são os favoritos e as coisas que têm resultado para mim, coisas que eu gosto, não quer dizer que sejam necessariamente as melhores coisas da vida, outras podem ser efetivamente muito boas, pá, pronto, é como tudo, são favoritos, ok? Favoritos é gosto pessoal e estes são os meus gostos pessoais ou não fosse este o meu canal. Anyways, o skincare é tipo, é de ser um consumo tão sensível que eu fico sempre um bocado nervosa de falar. Posto isto, vamos então passar aos meus favoritos de skincare, são imensos, alguns são repetidos, outros não, de qualquer das formas, tal como em todos os outros vídeos de favoritos do ano, todos os favoritos do ano anterior, mantenham-se, ok? Alguns estão aqui repetidos, outros não. Comecemos por cleansers, são tudo produtos que já apareceram aqui, mas eu não os tenho a todos. Cleansers, tenho aqui tanto cleansing balms como cleansers mesmo daqueles com água. Em termos de cleansing balms, o meu favorito, sem dúvida, eu tenho dois favoritos este ano, um deles é o Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, eu tenho este tamanho pequenino que veio, é um tamanho deluxe que veio no calendário do look fantástico, o da de vento. É um bálsamo de limpeza, assim, bem espesso, mas já está quase a acabar, eu adorei-o. Ele basicamente é para derreter a maquilhagem, vocês terem um bocadinho, aplicam na pele, cheia de maquilhagem, seca, massagem, ele derrete a maquilhagem, toda derretiram com água. No entanto, o favorito mesmo, o melhor de todos, embora tenha gostado também muito destes, para mim o melhor do ano, que acho que também já foi o favorito do ano anterior, foi o Emma Hardy Moringa Cleansing Balm. Eu tive um grande alhão que acabei o todo e quando ele acabou, fiquei tão triste por ele ter acabado, eu só pensava, vou comprar, vou comprar, vou comprar, embora tivesse coisas para usar, é espera. Controlei-o, não o comprei de novo, portanto, ainda não o tenho de novo, mas quando eu acabar os que eu estou a utilizar, ou seja, depois desse, utilizei o Clinique Clinique, Take the Day of Balm, que foi o meu favorito durante muitos anos, mas sem dúvida que o Emma Hardy ganha. Depois, tenho três cleansers, dois deles estão aqui e o outro eu também falei durante o ano. Não sei qual é que foi o meu favorito, sinceramente, este é o mais antigo que aparece aqui todos os anos, ele está fechado, este é um que vai ser aberto depois deste acabar, é o que está em espera, mas trouxe aqui para vos mostrar, nunca preciso vos mostrar, porque este é daqueles que está constantemente a aparecer aqui no canal aos anos, é lá a mousse da Chanel, é sem creme, mas vocês misturam com um bocadinho de água e faz uma espuma intensa, extremamente purificante, mas que deixa a pele suavizada, limpa e sem ressecar. É incrível, é caro, 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 mas é bom, bom, bom e dura imenso tempo. Este tamanho de 150ml dura-me tipo 6 meses, a usar de manhã e à noite, é mesmo incrível, vocês só precisam de um bocadinho e ele lava super bem, faz imensa espuma, é mesmo top do top do top. Depois o Mocan Fee Cleanser, cleanser hidratante em gel da Mocan, fazia bastante espuma, mas era hidratante, deixava a pele assim, com uma sensação, não deixava também um filme, ou seja, deixava um conforto fixe à pele, não era um cleanser que deixasse a pele extremamente repuxada, tipo, sei lá, há cleansers que são extremamente purificantes e deixam a sensação da pele, na pele depois, assim meio a repuxar e de todo fazia isso, não fazia de todo isso, fazia boa espuma e tinha um cheiro incrível a figos, adorei. E agora estou a utilizar este, que também, este é mais recente, ou seja, estou a utilizar desde o último mês, desde dezembro, que é o da Youth to the People, este é o Kale and Green Tea Spinach Vitamin Super Food Cleanser, 237ml, isto vai-me durar uma eternidade. Eu comprei isto na Black Friday e o meu cleanser estava a acabar, o que eu usei anteriormente, que eu não adorei, e comecei logo a utilizar este, portanto, este também estou a gostar muito. É imensa honrosa este, purifica super bem, faz bastante, este faz muita espuma, é o que faz mais espuma de todos e tem um cheiro também maravilhoso. Em termos de cremes de olhos, eu vou fazer a minha rotina convosco enquanto vou falando, porque eu estive a lavar a bocado o rosto, desmaquilhei-me e não pus nada, portanto, eu vou fazer a minha rotina de maquilhagem convosco, de maquilhagem não, de skincare. Vou aplicar creme de olhos, que é o primeiro produto que eu ponho. Eu não tenho nenhum creme de olhos que se tenha destacado imenso este ano, sabem? Este foi o que eu mais gostei do ano inteiro, o da Pixi, o Botanic Collagen Eye Serum, com um Volumizing Eye Serum com colagênio, mas se mudou a minha vida nem por isso, portanto, olhem, tenho muitas saudades de cremes de olhos que eu adoro, por exemplo, aquele de uma marca que é a Mison, que eu adoro, o da Lumine que eu utilizei no ano anterior também adorei, o da Origins, o Ginzinga, já não tenho que pagar há dois anos e adoro esse creme também, portanto, claro, eu tenho andado a utilizar outras coisas porque eu gosto sempre de ir experimentando coisas diferentes, este Pixi é novo. Foi sem dúvida de todos os que eu utilizei este ano que eu mais gostei, mas não mudou a minha vida. Tónicos. Nos tónicos tenho este e este, eu acho que já apareceu também o ano passado, este mais para pele oleosa é à base de ácido salicílico, BHA tem 2% de ácido salicílico, que é o da Paula's Choice. Este é ótimo para quem tem pele mista oleosa, ajuda a alisar o grão da pele e ajuda a regular a produção de sebe, ajuda com pontos negros, textura, etc. Especificamente, bom para por os pés oleosas e este já tem AHAs, ou seja, BHAs este, AHAs este, este trabalha mais na luminosidade, na mancha, no glow da pele e este é o AHA da REN, este está fechado. Eu acabei com um este ano e ainda não abri este porque estou a utilizar o Pixi Glotónica. Também gosto do da Pixi, mas este é o meu de AHAs, é o meu favorito e foi o meu favorito do ano, está em espera para eu utilizar a seguir. Tenho também um produto que não é tónico, é tipo uma essência, que eu adoro, já vou ao meio e não o estou a utilizar assim há tanto tempo, que é o que eu vou pôr agora. Eu falei deste já nos meus favoritos do mês e falei também no meu vídeo de skincare, isto é, faz assim uns fios bué de apogajosos, mas é incrível. É da Cosrx, que é uma marca que eu confio imenso, eles têm imensos produtos maravilhosos. Agora descobri, por acaso, ontem fiz uma encomenda do Stylevana, com umas amigas encomendamos montes de skincare coreana, porque nós somos assim meio malucas do skincare coreano. Vocês sabem, eu já falei do YesStyle, agora também tenho que falar do Stylevana, adoro skincare coreano. Cosrx tem imensas coisas boas e agora descobrimos uma vitamina C com 23% da Cosrx super em conta. E vocês já vão ver mais à frente que eu tenho utilizado vitaminas C e adoro, mas que são muito mais caras. Portanto, vou experimentar aquela da Cosrx e logo vos digo o que é que acho. Este aqui é o Advanced Snell 96 Mucine Power Essence. Tem 96% de secreção filtrada de, pá, tipo de baba de caracol, que é só nojento de pensar nisso, mas, pá, isto dá um glow e um plump à pele, que eu não vou te explicar, parece que preenche a pele. Deixar-se uma sensação meio pegajosa e ele próprio é assim meio pegajoso, mas a pele fica hidratada, luminosa, preenchida. Incrível. E acho que deve ser bom tanto para a pele seca como oleosa. Eu tenho pele mista oleosa e adoro. Obviamente temos a categoria de Inkey List, que é sempre a mesma coisa todos os anos. O único que eu tenho neste momento, porque estou a utilizar outros produtos com ácido hialurónico e niacinamida, o único produto da Inkey List que são dos meus favoritos que eu estou a utilizar agora é o Serum de Retinol, mas como todos os anos os meus favoritos da Inkey List é o Retinol, o Serum de Retinol, o Serum de Niacinamida e o Serum de Ácido Hialurónico. São os meus três favoritos, tipo must-haves da Inkey List que eu amo profundamente. Este ano descobri um Serum, uma combinação da Niacinamida e Ácido Hialurónico, os dois num só, que é este da Bioma, que vai ser o que eu vou utilizar agora. Que basicamente é um Brightening Serum, que tem, tudo na Bioma tem complexo de três ceramidas, que hidrata a pele e ajuda com a barreira da pele, ajuda tipo a hidratação basicamente, não saia da pele. E este tem como ingredientes chaves para ajudar a iluminar, hidratar e ajuda com tipo o grão da pele. Niacinamida e Ácido Hialurónico, que são estes dois ingredientes que eu uso sempre. Eu lhe vi, não é nada de especial em termos de, nem de textura, nem em termos de efeito. É um bom Serum para dia. Simples, que funciona, que dá hidratação, mas que ao mesmo tempo ajuda com a secreção de sebo, neste caso no meu caso, a secreção da luzidade e para ajudar a que a pele fique luminosa. É para isto a gostar muito, da Bioma. Boa da barato, tudo desta marca é super barato, isto é cruelty free e as embalagens são refillable, é vegan friendly, dermatologicamente testado e tudo sem fragrância. Também é um creme que eu já vou falar da Bioma, é uma boa marca, os produtos que eu experimentei, gostei de todos. Depois, como vos disse, estava a falar aqui de vitaminas Cs. Tenho falado já há bastante tempo do da Paula's Choice, o C15 Booster, que é uma vitamina C excelente que tem, é basicamente, pelo que eu percebi na altura quando comecei a utilizar, é basicamente um dupe do SkinCeuticals, aquela vitamina C que é considerada tipo das melhores vitaminas C do mercado, sabem? O C é ferulico, lá lá lá, pronto. Esse da Paula's Choice eu vi vários dramatologistas e vários mal-te-entendidos do assunto, não é tipo entusiastas como eu, dizerem que o da Paula's Choice era tipo o dupe mais esperto do da SkinCeuticals, o da Paula's Choice é sido o meu favorito. Também estou a utilizar agora um do género, quis variar, só para mudar um bocadinho, queria experimentar algo que tivesse como base os mesmos ingredientes, mas que fosse um bocadinho diferente, para experimentar coisas diferentes, sabe? Mas não queria perder a essência do que eu estava a obter com o C15 Booster. E então vi este da Glow Recipe, que também tinha muito boas reviews e, no geral, a Glow Recipe tem bons produtos. E este é o Guava Vitamin C Dark Spot Serum, então tem também vitamina C e ácido ferulico, portanto, basicamente é os mesmos ingredientes chave que o C15 Booster, mas da Glow Recipe tem um cheiro maravilhoso, cheiro à água, tipo a goiaba, que eu adoro. A textura é fixe, eu gosto mais da textura deste do que o da Paula's Choice, porque a Paula's Choice é tipo parece uma água e este é quase um creme, vocês vão ver, porque eu vou utilizá-lo agora. Ele é tipo assim um creme, estão a ver. Mas não sei, eu acho que fico mais luminosa que o da Paula's Choice, portanto, olhem, não vos sei dizer. São os dois pouco puxantes em termos de valor, andam os dois nos seus 40€, portanto, não há nenhum, tipo, não há um que seja dupe do outro, eles são os dois puxadores em termos de valor. Agora, eu vou experimentar, assim que este acabar, e este já está quase a acabar, vou experimentar aquele da Cosrx que vos disse. Eu acho que o da Cosrx não tem ácido ferulico, só tem a vitamina C, mas eu logo vos conto. Mas também gostei muito este da Glow Recipe. Já que estamos a falar de vitamina C, eu falei, a primeira vitamina C que eu utilizei, na verdade, foi da Medicaid, o C-Tetra. E já agora, queria mencionar todos os produtos da Medicaid que eu utilizei este ano, que foram ótimos, eu gostei de todos, eu só tenho que ver na que a Medicaid seja tão cara. Mas os produtos são efetivamente bons, portanto, se vocês tiverem a Medicaid no vosso arsenal, ficam muito bem servidos, eu gostei de todos os produtos e senti resultados. Gosto muito deste que estou a utilizar à noite, que é o Clarity Peptides, isto basicamente é como se fosse um sérum de niacinamida, adoro isto. O Hydrate Intense, eles têm o sérum de hidratação de ácido hialurónico, o transparente, também gostei deste. Mas o Intense, o roxo, eram ácidos hialurónicos moléculas com outros pesos, eu não sei especificações porque tipo, eu sou entusiasta, ok, lembrem-se sempre disto. Mas eu senti efetivamente que o Intense era melhor. Tudo da Medicaid que eu experimentei, excelente. Temos cremes e, primeiro tenho que falar de Neutrogena, eu falei-vos do de dia e falei-vos do de noite, o Hidrabust, a linha Hidrabust, especificamente o dia ficha, o de noite, inverno ou verão é espetacular. Este já é o meu terceiro pote, está fechado. Eu agora estou a utilizar outro creme de noite, um da First Day Beauty, estão a ver, ele está completamente cheio e fechado. Este é o meu próximo, quando acabar da First Day Beauty comecei tipo, há dois dias, portanto ainda vai demorar. Mas para dizer que este eu tenho tido sempre, desde que o experimentei, é excelente. Tem assim uma textura, ele chama-se gel máscara de noite. É como se fosse tipo uma gelatina. Parece uma mistura de gelatina e pega monstros. É daqueles produtos que vocês metem o dedo e fica lá tipo o dedo marcado e depois volta ao sítio. Não vou-vos explicar. É uma textura excelente, mas dá imenso conforto à pele sem pesar, porque é meio gel. Este foi o meu creme favorito de noite. Os outros que eu tenho para falar são de dia. Então, eu devo dizer que eu falei-vos no início do ano de um da Mirad, que eu ando-me a controlar para não comprar esse, mas eu acho que esse deve ser o próximo. Eu tive-o no início do ano. Lembro-me de pensar tipo, este creme é incrível. A minha pele estava, uou, eu quero muito esse creme outra vez. E se veio no Beauty Chester, o que fantástico eu amei. Clarifying Oil Free Gel Moisturizer. Vou por aqui. Acho que esse de todos os que eu estou aqui a falar é capaz de dizer o que eu mais gostei de todos. E depois, este aqui eu fui buscar aos terminados. Este foi o que eu usei... Na verdade, o que eu utilizei a seguir foi o da Bioma. O rosa. Era mais hidratante do que este. E este veio a seguir. Este aqui eu acho que será melhor para o verão, porque ele é mesmo um gel tipo água. A pessoa imediatamente parece meio mágoa. Não deixa qualquer tipo de resíduo. O da Bioma era um bocadinho mais hidratante e deixava um bocadinho mais de resíduo. Eu gostei muito. Os outros que eu utilizei foi Bioma, este e agora eu estou com este. Eu estou a gostar muito do Hiram e gostei muito deste Verse. Mas eles são mesmo muito, muito ligeiros. De que nem ter cremes assim gel que desaparecem por completo. Estes são tipo mesmo dos melhores cremes para pele mista oleosa. Agora, o único que eu estou a utilizar é este. Que é o do Hiram. Que é Selfless by Hiram. Com niacinamida e maracujá. Que ajuda com a barreira da pele. Ele é assim. Parece... Ele é mesmo tipo gel, gel, gel. Este dá para usar tanto dia como noite. Como ele próprio diz. Mas estão a ver. Fica completamente transparente e é completamente imperceptível. Gosto muito. Gosto muito de todos, na verdade. São só cremes maravilhosos. Temos que falar de protetores fulares. E aqui não há novos. Isto é tudo. Eu acho que são exatamente os mesmos do ano passado. Repetidos. Super Gulpansine Sunscreen. Isto quase não tem nada. Estão a ver. Está tipo praticamente vazio. Completamente transparente. Parece um primer de silicone para os poros. É o melhor para ter debaixo da maquiagem. Para dar aquele efeito grão da pele alisado. SPF 30. Completamente transparente. Sem white cast. É maravilhoso. Também adoro este de La Roche-Poseca. Como estão a ver. Tem literalmente este pedacinho aqui em baixo. Não tem quase nada. Este é bom para quem quer um extra boost de hidratação. Porque isto é como se fosse. Ele é descrito como um serum barra creme hidratante com ácido hialurónico. Daí ele se chama Yalu B5. Yalurónico e B5. Aqua Gel. É quase como se fosse um hidratante gel aqua. Completamente transparente. Ele é por acaso meio isolado. Mas tipo fica transparente quando você espalha. Eu tenho SPF 30. Também adoro. Este aqui é uma boa opção barata. Já é o meu segundo. Ele ainda está fechado. Mas eu já acabei com um destes que foi para os terminados. Este é o para abrir a seguir. Este é o da Revox. E é o Daily Sun Shield Moisturizing. E alurónico ácido UV filtros com SPF 50. Sai em leite. Leite creme branco. Mas depois desaparece por completo. É assim mais hidratante. Tem ácido hialurónico também. Mas tem SPF 50 que é bem fixe. E é super em conta. E depois tem em spray. Porque malta como eu que usa maquilhagem no verão. Nós pôrmos o SPF antes da maquilhagem. Depois maquilhamos. E vamos para o nosso dia na rua. E temos que retocar. Porque o SPF passar tipo 2 horas vocês têm que voltar a pôr. Portanto temos que pôr por cima da maquilhagem de alguma maneira. E é aí que entrou este spray. E é por isso que eu uso adoro. Este já não tem literalmente quase nada. Não sei se isto não dá tipo para meio spray só. L'Arros Possei Antelius SPF 50. Mas é especificamente o Anti Shine Mist. Portanto anti-brilhos. E este agrado. Este comprei na maquilhagem muito boa de brato. Que é a bruma facial solar SPF 50 também. Para peles sensíveis. Toque seco. Anti-idade. Antioxidante e resistente à água. Também SPF 50. Ai, mas resultam muito bem por cima da maquilhagem. É para dar um extra proteção durante o dia. Estes extras são cenas michelenas. Então, primeiro temos. Eu tenho aqui que falar de máscaras. Tenho a laranja. Water Sleepy Mask. Eu o ano passado falei de muito mais máscaras. Mas a verdade é que este ano. Eu tive muitas viagens este ano. Como eu vos disse. Acabei por não descuidar um bocadinho das máscaras. A única que foi consistente. Imaginem. Minha vinha de viagem. Estava precisada de um extra buce de hidratação. A minha pele estava tipo. Ah, vinho do frio. Porque a maior parte dos sítios era frio. Lá na Edge Water Sleeping Mask. Amo esta. Já está tipo a meio. Como conseguem ver. Acho maravilhosa. Podem comprar ou na Cefra. Ou no Yes Style. Ou no Style Van. É muito mais barato nos sites coreanos. Eu amo isto. É basicamente um gel água. Vocês dormem com isto. E hidratam-vos a pele durante a noite. E acordam-lhe com um glow maravilhoso. É mesmo bom para quando vocês estão secos. Ou quando precisam de luminosidade. É mesmo um bom socorro para a pele. Eu adoro isto. E tal como gosto de rosto. Também adoro de lábios. Lá na Edge Lip Sleeping Mask. Há mil sabores diferentes. Eu tenho a de lima e maçã. Também já vai tipo a mãe. Eu adoro, adoro isto. E também uso muito em clientes. Já que estamos a falar de lábios. Tenho que falar mais dos dois produtos de lábios. Glossier. Obviamente isto não dá para encomendar para Portugal. Vocês têm aqui tipo uma loja física Glossier. E a mais perto é em Londres. Mas eu comprei este Glossier em Abril. No fim de Abril. E já foi quase metade. Isto é mesmo mesmo bom para hidratar os lábios. Tem montes de cheiros diferentes. Eu comprei o Cookie Butter. E é o bálsamo universal. E é extremamente rico e hidratante. Por acaso, olha. Vou por este. Já que estou aqui convosco. E tenho que fazer a rotina, etc. Vou por este. Ele tem assim um tinte castanho. Mas que depois nos lábios não se vê propriamente nada. Estão a ver? Há uns que têm um tinte. Há outros que não. Este sabe tão bem, tão bem, tão bem. E deixa os lábios bem hidratados. Eu durmo com isto e do manhã. Vou saltitando entre este e a Laneige. Ou outros. Este aqui também é de noite. Também adoro. Vou saltitando. São todos muito bons. Mas este aqui é mesmo, mesmo, mesmo super hidratante. E sabe tão, tão bem. Como vos disse, tenho mais um produto. Este Kiehl's Butter Mask for Lips é incrível. Este é um tamanho mini, mas que eu usei imenso. Ele tem menos de metade neste momento. E salvou-me os lábios quando eu fiquei com boqueiras. É a melhor cena de sempre. Porque é espesso, sabem? A Laneige é quase uma textura meio gel. Este aqui é uma cera espessa. Que até é difícil de tirar, sabem? Vocês têm... Eu tiro normalmente assim um bocado com a unha. E espalho. Fica tipo uma camada meio espessa. Tipo meio serosa. E eu durmo com isto. E parece que faz uma capa de protetora nos lábios durante a noite. E os lábios acordam incríveis. É mesmo, mesmo bom. Exfoliantes de lábios. Pá. Durante um monte de tempo eu fazia a mistura de mel e açúcar. E funcionava. Mas não era aquela cena muito aprezerosa. Nem ficava bem incrível. Nem nada. E depois comecei a utilizar o exfoliante. Eu já tinha tido um exfoliante da Lush há muitos anos atrás do Pipoca. Mas quando eu digo há muitos anos atrás eu estava no secundário. E depois eu era muito aviciada na cena. E dei cabo daquilo no instante. E depois nunca mais voltei a comprar. Para-vos isso. Este é o Galaxy. Isto foi uma edição limitada. Já não sei do quê. A Lush tem um monte de exfoliantes. Cada um tem o seu cheiro. Este basicamente cheiro a mirtilos. Vocês tiram um bocadinho. Isto é um granulado assim bem intenso. Só precisam mesmo de um bocadinho. Parece tipo um açúcar granulado bem espesso. Massajam nos lábios. Isto tem mesmo um grão grosso que exfolia os lábios intensamente. E depois vocês podem comer que isto é comestível. É quase como se fosse tipo açúcar com sabores. E os lábios ficam macios. Quando tem lábios que ficaram manchados dos batons. É a única coisa que me tiram as manchas. Tipo os esténs, sabem? Dos batons. Os lábios ficam macios, hidratados, suaves, sedosos. É incrível. Isto dura muito tempo. Isto não é assim muito, muito caro. E é toda uma experiência. Eu adoro fazer isto. E depois podem comer no fim. É tipo, já, ok. Estão a comer pelas mortas. Mas vocês nem querem saber. Porque a verdade é que isto sabe tão bem que é incrível. Ora, óleos faciais são os mesmos do ano passado. Portanto, eu não me vou alongar. O Pie Rose Hip Oil. Que já está a ficar amarelo. Portanto, eu tenho que lhe dar um andamento rapidamente. É óleo de rosa mosqueta. O da Pie é o meu favorito e eu adoro. Isto é à base de ácidos gordos e ajuda com a hidratação da pele. E um óleo que eu também adoro. É este da BioSense. Que é também pequenino. Que é o de Squalane, vitamina C e rosa. O Squalane, este aqui, é muito bom para pelas mistas oleosas. Este é para todas. Eu acho que o de rosa mosqueta até é mais aconselhado. Este também é em antidade, se não me engano, a rosa mosqueta. Este Squalane, supostamente, o Squalane é o melhor óleo para introduzir nas pelas mistas oleosas. Se tiverem medo de óleos. Finalmente, temos aqui produtos de socorro. La Roche-Posay Cicaplast Balm B5. Eu este já falei muitas vezes. Alergias. Quando eu tive uma alergia nas axilas, foi o que eu usei. Isto é um multi-balm, multi-creme, multi-propósitos. Isto dá para utilizar tanto no corpo como no rosto, como onde vocês quiserem. É daqueles que... Reparadora, apazigo, anticicatrizantes. Isto é bom para cicatrizes. É bom para feridas. Sei lá, tudo o que vocês tiverem. Eu, quando tive uma alergia nas axilas, isto foi a única coisa que me salvou. Quando tenho, tipo, os cotovelos a morrer de secura, é a única coisa que me salva. Cicaplast continua a ser o único, the one and only, sabem? E para o rosto, eu gosto muito. Estas vezes também podem utilizar para o rosto ou o corpo, para salvação extrema. Eu gosto muito de utilizar para o rosto, quando a minha pele está mais seca. Para crescer as sobrancelhas, The Ordinary Multi-Peptide Lash and Brow Serum. Este produto sou este ano e eu já vou no segundo. Isto é excelente. Não consigo ver nada porque eu não tenho espelho. Vou fazer disto espelho. Eu antes utilizava um de Elizabeth Arden de cento e tal euros, que é excelente. Continuo a achar que este é o mais potente de todos que eu utilizei. Sabem que eu sentia que não havia grandes opções a um preço mais em conta. E este veio mudar completamente isso, porque este custa tipo 14, 15 euros. E tem assim um pincelzinho, quase como se fosse um eyeliner. E vocês metem nas pestanas e nas sobrancelhas. Eu normalmente meto mais nas sobrancelhas do que nas pestanas. E isto basicamente ajuda-vos a fazer crescer mais pelos. E eu sinto que ajuda muito bem. O autobronzeador continua a ser este que rouba o meu coração. Time Luxe The Face. Este ano eu comprei as anti-age. Anti-idade em vez das normais. Sou exatamente a mesma coisa. Eu não sinto diferença nenhuma. Eu gosto do tom medium dark. Portanto, médio e escuro. Mas vocês também têm o light medium. Se tiverem um bocadinho mais de medo do autobronzeador. Eu adoro autobronzeador. Principalmente no rosto. Eu tenho sempre que pôr um bocadinho. Por acaso agora não ponho tipo há 3 dias. Portanto, estou mesmo branquinha, branquinha. Mas eu vou sempre utilizando o ano inteiro. No inverno eu apenas quero que isto me dê um extra glow. Um toquezinho de cor só para não se ver quase as veias do meu rosto. É só por aí. Acho que isto é incrível. Eu ponho duas gotinhas de x em x dias à noite. Antes de me deitar misturado com o creme de noite. E acordo com tipo, não sei, com aquele ar de saudável. Um bocadinho mais de cor. E tipo, ok, estás mais saudável. E estas embalagens. Mesmo que vocês usem o ano inteiro como eu. Tipo, que estou sempre a utilizar. Dura-vos pelo menos um ano. Ok, por fim. Tenho dois produtos para falar. Pimple Patches. É algo que eu descobri este ano e que adoro. Este é um pack de 90. Antes deste tive um de 24. Os da Cosrx. Cosrx é mesmo fixe. Eu adoro a marca Cosrx. Borbulha com ponta branca. É dormir com um patch. Põe um patch por cima da ponta branca. E é dormir com isto. E isto seca a borbulha durante a noite. E é espetacular. Ok, por fim tenho um produto que saiu no calendário de eventos da Look Fantastic. Que eu devo-vos dizer que estava tão cética. E nunca esperei que este produto venha a separar este vídeo de favoritos do ano. Mas pá, vamos pôr isto como uma menção honrosa. Porque eu estou a utilizar isto há um mês. Mas a verdade é que na primeira semana eu vi logo melhorias na minha pele. Sabem quando vocês não querem gostar de um produto e gostam? E ficam tipo... Porquê? Porque isto é bué da caro. É quase aquelas coisas que vocês vão ver isto e vão dizer tipo... Ah pá, Rita, pelo amor de Deus, manca-te. Eu entendo. Ouçam? É como a Forel. Tipo, a Forel toda a gente diz que é a melhor cena de sempre. E eu fico sempre tipo... Really? É só uma cena para massajar ou para esfregar ou para limpar. Isto é um bocado do género. E até me custa. Custa-me um bocado. No entanto, eu não me vejo sem isto. Que é uma chatice porque eu uso isto religiosamente todos os dias. Só uso à noite porque eu não tenho tempo para fazer isto de manhã. Estou sempre numa correria de manhã. Mas à noite tipo... Sabem que eu estou sempre ansiosa para ir usar isto. Eu quero usar isto. Eu preciso usar isto. O que é que eu quero que vos diga? Vamos ser... Eu sou sincera sempre. Quer gosto, quer não gosto. Quer que seja caro, quer seja barato. Por muito que me custe admitir que eu gosto deste acessório para lavar o rosto e para massajar os cremes. Custa cento e tal euros. Eu vou admitir porque é a realidade, ok? Nós aqui neste canal trabalhamos com a realidade, quer ela seja dura ou não. E aqui o que é difícil de aceitar é que isto é baracar. E é tipo um... Pai, é um acessório de massagem. Mas que funciona. Vocês não estão a perceber? Eu vou explicar. Eu estava a ficar... Eu sei que tenho uma pele boa. Tenho noção disso. Não estou aqui a ser convencida nem nada. Mas sei que tenho uma pele que no geral é boa. Não tenho rugas. Não tenho grandes borbulhas. Sem ser aquelas hormonais mensais. No entanto, eu tenho pele mista oleosa. E eu estava a começar... Eu uso maquilhagem todos os dias. Eu estava a começar a ficar com alguma textura. Principalmente aqui nesta zona. Aquelas borbulhinhas muito pequeninas, sabem? Que só se vê de perto. Que com a maquilhagem faz textura assim. Ou seja, eu já estava a começar a pôr o iluminador. E estava-se a começar a notar um bocado. Eu estava-me a começar a incomodar. De tal maneira que eu marquei uma limpeza de pele. Que é uma coisa que eu faço duas vezes por ano. E já não fazia há um tempo. E pensei... Pai, tenho que fazer uma limpeza de pele porque eu estou a ficar com aqueles... Apá, com os pontinhos. Os pontinhos pretos. Os altinhos. A textura. Que não é nada do outro mundo que se note. Mas estava a ficar assim mais intenso. E eu já estava a utilizar o iluminador com um bocado de calção. E fui buscar isto. Que vem no calendário. Era tipo... Acho que era o último dia do calendário do Advento. E comecei com este lado daqui de cima. Isto tem quatro... Tem um botãozinho e tem quatro vibrações diferentes. Esta assim. Que vibra normal. A segunda. Que é mais intensa. Depois tem esta que faz tipo pulsações. Depois tem a última que é tipo pulsações rápidas. Pronto. Eu tenho lavado sempre o rosto com isto. Com este lado. Este lado aqui que tem a escovinha. Com o meu gel de limpeza. E já experimentei com as vezes de limpeza diferente. Portanto, não é do gel de limpeza. É disto. Com a pulsação número dois. Que é tipo a contínua mais intensa. Eu lavo o rosto todo com isto. Para além de fazer mais espuma. Tipo isto lava. Para também peles. Não estou a perceber. Eu... Para aí em três ou quatro utilizações. Eu deixei de ter esses bumps todos. Eu deixei-me lá chegar mais perto. Para vocês verem como é que está a minha pele. Claro que continua a ter alguns bumps. Mas não é nada especial. Estão a ver? Eu estava aqui com um monte de texturinha. Desapareceu tudo. Desapareceu tudo. Melhores. Para além de este lado aqui. Me limpar tão bem a pele. Que me deixa sem isto. Não magrir da pele. Eu não fico com a pele vermelha uma única vez. E se eu vos disser que com este lado aqui. Destas ondinhas. Com as pulsações seguintes. No final. Quando já apliquei o creme. Já apliquei os cérumos todos. A última de todas. Seja creme com óleo. Seja creme com autobronzadores. Seja só creme. Eu depois faço com esta. E depois com esta. Faço assim no rosto todo. E faço sempre em direção para cima. Com o lado das ondinhas. Faço assim um género de estimulação. E ele diz efetivamente que é para se fazer isso. Que ajuda os cremes a penetrarem melhor na pele. E não é que entram melhor na pele. Eu não fico com a sensação de que pus nada na pele. Que é incrível. Porque está lá o conforto. Mas não estou com aquela cena de. Vão deitar na almofada por exemplo. E vai ficar tudo na almofada. Parece que de repente entra tudo muito bem na pele. E ajuda a absorver tudo super bem. É um produto que eu não estava à espera. Podia separar este vídeo de favoritos. Não é de todo. Principalmente porque usaram o mesmo. Este é boy da fish. Eu não sei como é que isto se compara a uma forel. Que toda a gente diz que é incrível. E que descrevem mais ou menos como o que eu acabei de descrever. Se vocês compraram o calendário da Adventaluc Fantástico. Vão usar isto. Se já usaram. Deem-me o vosso feedback aí embaixo. Isto é boy da fish. Não sei. I love it. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente como tudo isto são opiniões minhas. Não quer dizer que vai resultar para toda a gente. Filtrem deste vídeo o que acharem pertinente. Mas obviamente espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham tido algumas sugestões boas. E que tenham gostado de alguma coisa neste vídeo. Quero obviamente saber. Nem que seja o vosso top 5 de skincare de 2022. E se experimentaram. Principalmente se experimentaram isto. Que eu sei que há muitos gente desse lado. Comprar o calendário da Adventaluc Fantástico. Partilhem comigo a vossa opinião. Não sei o que vos diga. Mas eu adoro isto. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau.